Olá pessoal, bom dia, boa segunda-feira, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, que tenha curtido o final de semana. Vocês, por um acaso, assistiram o meu vídeo com o Renato Gomes? Se não assistiu, está aqui na caixa de informações. E com o Ivan Kleber, que a gente fez o Giro Internacional. É importante que vocês assistam, porque ele mora na Inglaterra e ele trouxe documento governamental mostrando o que o G7 aprovou, que foi um imposto único global de 15%, e por que isso é perigoso. Vou dar uma resumida para vocês, ele se aprofundou no vídeo. Quem quiser ver, está aqui, o izinho, o trenzinho está aqui. Mas é um passo bem largo do novo normal, do grande reinício, da nova ordem mundial, como vocês quiserem falar. E isso vai sufocar as pequenas iniciativas, as startups. Então, é bom a gente ficar de olho, porque o negócio está correndo, está correndo a passos largos. E como o professor Alexandre Costa disse na última live que eu fiz com ele, infelizmente, isso está acontecendo, está se tornando realidade, algo que ele vem avisando, acho que desde 2016, 2015, o negócio assim faz bastante tempo. Mas muitas pessoas o apunharam de maluco, falaram que era chapéu de alumínio, que isso não existiria. Infelizmente, existe. Inclusive, a mídia que nos acusou de fake news, quando falamos que o vírus veio da China, e que máscara era uma forma de controle social, até agora não tocaram no assunto dos e-mails do FALT. Eu tratei desses assuntos na live com a Cissa Bailey, quem não assistiu, está aqui também. E o Ivan Kleber também deu uma pincelada nesse assunto, falando de algumas ligações estranhas do FALT, desde que ele entrou lá no Centro de Doenças Americanas, em 1984. Então, vale a pena assistir. Então, vamos começar aqui falando de futebol. Eu detesto futebol, não entendo de futebol, não gosto de futebol, mas eu achei aqui uma coisa bem interessante. Vou me ater aqui na minha mediocridade futebolística, mas eu vou dar uma alfinetadinha aqui para vocês pensarem. Renan Calheiros quer que jogadores da seleção brasileira não participem da Copa América. O relator da CPI, envolto em processos de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro, peculato, tudo mais que vocês possam imaginar, da pandemia, enviou nota aos atletas e à comissão técnica. Ele pediu, ele falou que a seleção é motivo de orgulho, que disputar a Copa pode até ganhar, gerar troféu, mas não disputar salva vidas e significará a sua maior conquista. Enfim, mais uma coisa me chamou a atenção. Renan Calheiros não se preocupou com o presidente da CBF, que foi denunciado por assédio sexual e moral por uma funcionária da confederação, e inclusive ele foi afastado. Rogério Caboclo é afastado da presidência da CBF. Mas isso não preocupa Calheiros. O que preocupa é que a Copa América não vai passar na Globo, então está bem claro que ele está fazendo lobby quando a gente pega a agenda de jogos pelo próprio site da Globo. Copa do Brasil vai ocorrer amanhã, futebol, Copa Eliminatória América do Sul. Eu não entendo de futebol, não sei a importância disso, mas está aqui, Copa do Brasil na quarta-feira, missosos da seleção, quinta-feira. Isso para o Renan Calheiros não tem qualquer importância. E eu me arrisco a dizer por quê. Porque ele deve estar recebendo algum agradinho da Rede Globo para fazer esse lobby intenso contra a Copa que o presidente Bolsonaro autorizou. Tanto que na própria CPI ele interrompeu a CPI para falar justamente disso, mas não tocou no assunto das outras coberturas feitas pela Rede Globo de jogos, também não fala de shows, nem das manifestações da esquerda, enfim. Então eu estou começando a crer. Das duas, uma, Renan Calheiros, só estou aqui divagando. Ou o senhor recebe dinheiro da Rede Globo para fazer esse lobby intenso, ou na Rede Globo não entra o flango flito. Ele escolhe onde ele pode entrar. Pode ser também, né? Inclusive, vamos fazer um remember aqui rapidinho do que aconteceu no final de semana para que a gente comece a semana redondinha, certinha, com todas as informações na cabeça. Presidente da CPI, o Omar Aziz, teve encontro com Lula e Dória na mesma semana, o que nos leva a crer que Lula e Dória estão pontuando a CPI. E por falar em Lula, ele está mais junto do que nunca com Fernando Henrique Cardoso, inclusive assinaram nota em defesa da Argentina e contra a proposta de Paulo Guedes para o Mercosul. Lula e Fernando Henrique Cardoso estão defendendo um governo ditatorial que está pensando em dispensar as eleições que levou a Argentina para uma crise econômica, por um caos econômico e social que vai levar mais de 10 anos para se recuperar, mas eles estão achando lindo. Inclusive, a nota na íntegra diz o seguinte, concordamos com a posição do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, de que este não é um momento para reduções tarifárias unilaterais por parte do Mercosul, sem nenhum benefício em favor das exportações do bloco. Concordamos também que é necessário manter a integridade do bloco para que todos os seus membros desenvolvam plenamente suas capacidades industriais e tecnológicas e participem de um modo dinâmico e criativo na economia mundial contemporânea. Como é que o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, pretende participar da economia mundial? Está achando as grandes fortunas? Determinando o que a empresa pode produzir, quanto ela vai produzir e para quem ela vai produzir, como ele está fazendo, acabando com o livre mercado, é incrível. Toda vez que tem redução de impostos, tem comunista chorando. Por quê? Porque ele vive do seu dinheiro, do seu imposto, o seu imposto ajuda a sustentar uma corda absurda e quando você propõe tirar a mamadeira, começa esse berreiro surreal. E por falar em berreiro surreal, Alexandre de Moraes, claro, que pediu que a PGR se manifeste sobre pedido de saída e prisão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o que é um absurdo. Ele pedia a prisão de um ministro de governo, mas se fez de cego com a corrupção no governo Temer, ajudou a livrar um bocadinho de corrupto, que inclusive livrou a cara do amiguinho dele, o Dias Toffoli. Mas ainda falando sobre a PGR, a PGR opina pela volta de Daniel Silveira para a prisão após violação na tornozeleira eletrônica. Para ser encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal diz que monitoramento não tem sido o suficiente. Esta matéria da Globo, peguei ela propositalmente porque ela te leva a erro. Como a Globo sabe que muita gente bate no Augusto Aras e usa o Augusto Aras para atingir o presidente da república, então eles usaram PGR. Na verdade, foi o vice-PGR que pediu, Humberto Jax. Não foi o Augusto Aras antes que o pessoal comece a ir xingar o Aras. E por falar em desordem, confusão, e já falamos de Omar Aziz, a gente tem que falar de Manaus. Manaus viveu, na madrugada do final de semana, uma noite de terror, de ataques terroristas, incêndios em ônibus, ambulâncias, SAMU, viaturas policiais, agências bancárias, enfim, acabaram com Manaus porque a polícia militar matou a liderança, chefe do tráfico. Inclusive, 14 são presos, suspeitos da participação em ondas de ataques em Manaus. E eu estou maluca para ouvir a Daniela da CNN chorando por esses 14 e até pelo líder da facção que foi morto. Porque para ela, quando a notícia é boa, é infelizmente, e quando tem ação policial, infelizmente, morreu somente um policial. Eu acho que a gente precisa mandar algumas caixas de lenço para a CNN porque a Daniela vai precisar. E por falar em CNN, a gente tem que falar da China que está botando suas garras aqui no Brasil através da onde? Através da educação. E o Brasil deixou, abriu as portas, mas a Hungria não. Milhares protestam na Hungria contra a construção de universidade chinesa. Pelo menos 10 mil húngaros saíram às ruas de Budapeste no sábado para protestar contra o projeto de construção de um campo de uma universidade chinesa na capital da Hungria. Parabéns para os húngaros que não aceitam em seu país um povo que defende campo de concentração, extermínio, genocídio, trabalho escravo, ditadura, contra a fé cristã. Parabéns, Hungria. O Brasil deveria seguir o seu exemplo e expulsar daqui a escola chinesa que está cheinho já de filho de político e de gente com bastante grana lá matriculado e estudando, aprendendo mandarim, aprendendo como a China é linda, maravilhosa, com liberdade, com alimento. Aham, para enganar a trouxa, né? E por falar em enganar a trouxa, vamos falar do Rui Costa que defendeu tanto a Sputnik V, quem conseguiu a Sputnik para o consórcio do Nordeste, para a galera do consórcio do Nordeste, claro que foi, foi o Gabas, né? Ali com um acordinho bem simpático, bem gordinho, que beneficia todas as partes, só não beneficia a população, mas Rui Costa está bem ansioso para colocar no braço da população uma vacina que não respondeu às perguntas sobre segurança, afirma a gerente geral da Anvisa, mas o que que isso importa? Mas Anvisa, o que que importa se respondeu ou não? Pergunta de segurança, a Coronavac também não, inclusive a terceira, pessoal da terceira idade ali a partir dos 78 anos vão ter que tomar a terceira dose porque ela foi comprovada somente 28% eficaz, isso não importa nada, dane-se a população, o que importa é a grana que está rolando porque essa pandemia virou um grande balcão de negócios, um balcão político e de negócio absurdamente rentável, não é mesmo? E por falar em desinformação, manipulação e gente que não presta, vamos falar de João Dória. E antes de colocar o vídeo e as fotos, eu quero perguntar para você, quanto tempo você não põe o pé numa piscina? E há quanto tempo você não vê a sua avó, aquela sua tia idosa? Quanto tempo você não abraça a sua mãe ou sai para comer com seus amigos? Quem sabe um jantar com a sua família? Há quanto tempo isso não acontece? Para o João Dória, aconteceu esse final de semana em Copacabana. Esse é o João Dória com a Bia Dória, tá? Mas eu também tenho as fotos, caso vocês fiquem em dúvidas, tenho umas fotos bem boas aqui com zoom, inclusive. João Dória, deitado, igual um frango, tomando sol, tipo, cozinhando, igual o frango frito. aqui está a dona Bia Dória, aquela que não acha certo alimentar morador de rua e que acha que desempregado é uma pessoa preguiçosa, que não tem criatividade para inovação. Aqui, olha que cena bonita, essa perna bem definida, olha que coisa mais chuquinha da mamãe. Pois é, esse é João Dória, que está aí, em Copacabana, com o seu dinheiro, enquanto você está trancada em casa. E a hipocrisia é tamanha que Fux derrubou uma determinação do Tribunal da Justiça de São Paulo e impôs o lockdown em Franca, interior de São Paulo. Fux derruba a decisão do TJSP e Franca volta a impor lockdown. Com a decisão do Supremo, todos os supermercados e comércio local terão de fechar as portas até 10 de junho, aumentando o desespero, a fome, o desemprego, empresas falindo, mas e daí? E daí? João Dória está tomando seu solzinho num hotel de luxo em Copacabana? Você fica quieto e paga teu imposto, que é o que você tem para fazer, você não pode reclamar não. Paga teu imposto quieto que a gente tem que sustentar vida de luxo e de político. E não esquece, hein? Maju Coutinho já falou, não reclama não porque o choro é livre. E para a gente finalizar, não há chance deu participar de Frente Ampla contra o presidente, afirma a deputada estadual Janaína Pascoal. A deputada rechaçou ainda a hipótese de impeachment contra Jair Bolsonaro. Eu fico feliz que a Janaína Pascoal repensou em algumas frases dela, em alguns atos que ela tomou no começo do ano, inclusive pedindo o afastamento do presidente Bolsonaro, falando que o Mourão seria mais capacitado para lidar com a pandemia, mas parece que ela repensou, analisou melhor o cenário e viu que não, que ela não quer fazer parte dessa sandice que estão tentando armar contra o presidente da república. Bom, pessoal, é isso. Lembrando que às nove horas da noite a gente tem live com as irmãs Assis, porque elas vão falar a respeito da Argentina e de Alberto Fernandes. Então, eu espero vocês às nove horas da noite. Fiquem todos com Deus, mil beijos no coração de todos, que Jesus os abençoe imensamente e que essa semana seja repleta de vitórias em nossas vidas. Um beijo!